Música E aí galera, a gente vai começar mais uma videoaula Hoje a gente vai falar sobre dois operadores Que são de uma extrema importância Os operadores nos quais eles retornam ou consciente de uma divisão inteira Ou o resto dessa divisão Tipo assim Se você, por exemplo, dividir 10 por 3 Vamos fazer a divisão de 10 dividido por 3 aqui Barra 3 Essa divisão vai dar 3.333, uma dízima periódica De uma alvarez Para mim saber se esses dois números são inteiros Isso daqui não vai ser compilado de forma adequada Para mim armazenar em uma variável inteira Se eu estiver interessado, por exemplo, só Quanto é 10 dividido por 3? Qual é o quociente dessa divisão? O quociente é 3 E o resto dessa divisão é 1 10 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9 Sobra para 10, 1 Então a gente tem um quociente de 3 e o resto 1 Qual a importância disso? Por exemplo, se eu quisesse saber se um número é par Ou se ele é divisível ou se ele é múltiplo de um determinado número Como é que eu faço isso? Se um número for A definição é Se um número N inteiro é múltiplo de um número M Então o resto da divisão entre eles dois é 0 Então eu vou estar interessado num resto dividido por 1 Então vamos lá Em alguns outros cálculos a gente não interessa essa parte imprecisa Ou então essa parte decimal de alguns números Então a gente trabalha só com números inteiros E trabalha com esses dois operadores que serão O operador div e o operador mod O div ele retorna o resto da divisão Não, ele retorna o quociente da divisão E o mod retorna o resto da divisão Então vamos ver como é que é realizado isso Vou apagar aqui Começar com todo aquele processo de documentação Que você já conhece Que você já conhece De visual aulas passadas A data desse programa é o 14 do 1 2014 E a função dele é Demonstrar o uso Dos operadores Mod e Div Esses operadores são operadores binários O que que quer dizer um operador binário Um operador binário é que ele tem que trabalhar com dois elementos Ele tem que trabalhar com o que está sendo o dividendo e o divisor Ele trabalha com esses dois números E obrigatoriamente os dois tem que ser inteiros Então vamos lá Programming é Eu vou ligar de div mod Com o underline Você coloca essa div mod Ele vai interpretar como o comando do programa Isso não pode ocorrer Use CRT Eu já falei em um vídeo aos passados E a gente vai ter um número 1 Do tipo integer Que é inteiro E um número 2 Do tipo integer Lembrando que esses dois operadores Só trabalham com Operador Com números Inteiros E aqui a gente vai começar nosso programa O início e o fim Que é marcado pelo um ponto ClearScreen para outros Programas Que trabalham com o Pascal Lembrando que para utilizar ClearScreen e ReitKey Você tem que utilizar os CRT E aqui dentro a gente vai trabalhar A gente vai WriteLN WriteLN Onde que é que eu vou pedir para o usuário digitar algum número Algum valor inteiro Digite um valor Digite o primeiro número Ou se quiser Vocês aí Vocês podem dizer Digite o número 1 Ou digite o dividendo Ou divisor Algo do tipo E vou ler aqui o número 1 WriteLN Também vou digite o segundo número Que vai ser esse Que vai ser Que vai dividir o primeiro número Então o número 2 Lembrando que eu poderia simplesmente colocar o número 1 aqui E coisa 10 por exemplo E o número 2 Com valor 3 Como mencionado na explicação anterior Mas só que eu quero que o usuário digite Mesmo que vocês façam seus testes E verifiquem aí Como é que esses dois comandos reagem O primeiro aqui O writeLN É o 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 Pra ficar mais claro, vou colocar entre parênteses Aqui eu vou colocar Número 1 Div Div Número 2 Ele sempre retorna o valor inteiro Então não dá pra mim Coloca esse valor aqui dentro De uma variável real Só um ressalvo aí pra vocês O resto da divisão É 2 pontos Aí eu vou colocar entre parênteses De novo, número 1 Mod Número 2 Fecha o parênteses E agora é só Rodar ele, programa e digite o primeiro número Como no exemplo aqui Eu vou digitar 10 E 3 O quociente da divisão é 3 E o resto da divisão é 1 Olhem como está aqui Foi tudo Se eu quiser fazer outros testes Por exemplo 20 dividido por 20 dividido por 2 O quociente da divisão é 10 E o resto da divisão é 0 Esses dois operadores Eles devem ser utilizados quando você não deseja a parte decimal Ou que você quer precisamente um determinado coisa Isso também trabalha com questões de pesquisa Por exemplo Por exemplo Eu quero só os números Só os registros com números pares Ou alguma coisa do tipo Tá É isso aí pessoal Essa é a nossa videoaula Espero que vocês tenham compreendido E até a próxima videoaula Tchau 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 Tchau